Música A FAICI, Festa Agropecuária Industrial e Comercial de Indaiatuba, que acontecerá de 2 a 10 de agosto e integra o calendário oficial da cidade, já lançou sua coletiva de imprensa confirmando as atrações deste ano. Trabalhei o ano inteiro para desenvolver essa festa 2019, sempre na expectativa, né, vamos superar 2018. Graças a Deus, desde o meu retorno em 2012, cada ano a festa vem crescendo. Foi o ano passado de novo local, o local foi excelente, e esse ano repete a mesma edição do local do ano passado. Música Começando a festa no dia 2, o grande show de Zeneto Cristiano, dia 3 teremos dois grandes shows, Rob Thiago e também Marília Mendonça. No dia 8, tem um artista já contratado, você não pode divulgar ainda porque não chegou o contrato. No dia 9, esse show dia 9 é um oferecimento do Fox Roda, de Gil Reis e Gustavo Lima, que é o embaixador de Barretos. No sábado, o nosso embaixador volta, né, Fernando Sorocaba, juntamente com o DJ Dennis. Música Os ingressos já poderão ser adquiridos exclusivamente no site Alô Ingressos. Os pontos de venda físicos serão divulgados nos próximos dias. Para mais informações e reservas, entre em contato 19 32640936 ou faz-se.com. Música 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 Música